Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele há de querer. E isso, vocês não tenham dúvidas, então gente, vamos mais uma resenha, vamos mais um babado, vocês sabem quem tá a garabra? Gente, eu já sabia há alguns dias que essa pessoa tava a garabra, aí eu pensei assim, faço resenha dela? Não faço não, mas ela não merece resenhada no nosso canal, não merece mesmo, né? Então, gente, a irmã do Cleiton, né? Quem é Cleiton, gostinha? O ex-marido de Bianca Ingrediente, né? Bianca Ingrinates, Ingrinotes, 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 ou melhor, Bianca Sem Ingrediente, ó menina sem sal, gente, pode colocar ouro em pó, como se dizia no interior antigamente, mas não fica bonita. Tem gente aí que comenta, ó, mas tão linda, gente, uuuh! Então, gente, bora lá, ela tá querendo se achar o de um biscoito de pacote, né? Ela tá querendo se achar a blogueirinha, mas só que não. Então, gente, a irmã do Cleiton, né, está grávida. É, como eu falei pra vocês, não merece ser resenhada, não merece. Mas, como as meninas pediram, e eu pensei muito, se eu resenho ou não resenho, ah, já que as minhas meninas pediram, por que não resenhar? Porque aqui, gente, quem manda é vocês, né? Que são nossos inscritos. Então, gente, tá grávida, né? Vai começar o mimimi, vai começar a farofada, vai começar a papagaiada, vai começar a pidança, né? Vai começar a choradeira, né? Pois é. Gente, deixa eu falar uma coisa. Tem muitas pessoas que diziam, ah, mas a gordinha é amiga dela. Não sou, gente, nunca fui. Sempre respondi ela, com todo o respeito do mundo, como eu sempre respondo todo mundo. Ela não é minha amiga, e nunca foi. Vou voltar a dizer de novo. Sempre respondo ela, como eu respondo qualquer pessoa. Até mesmo aquelas pessoas que não gostam de mim, eu respondo. Respondo, gente, qual o problema de responder? Educação é bom e se cabe em todo lugar que a gente entra. E, graças a Deus, eu sempre fui uma menina muito educada, né? Graças a Deus que recebi uma boa educação. Então, gente, a mulher tá grávida. Outro dia eu tava separada, né? Já voltou de novo. E aquele bra-bla-bla. E a gente sabe, tem gente que diz assim, ah, mas ela é melhor do que a Bianca e do que o Cleio. Não é. É farinha do mesmo saco e peso da mesma medida. Como eu tava falando pra vocês, eu não tenho uma amizade com ela. Tanto que eu bloqueei, por quê? Porque ela quis me manipular. Ela achou, gente, que porque eu dava atenção em tudo, ela iria me manipular pra me mentir. Ai, gente, eu bloqueei. Eu bloqueei porque eu não aguento essas coisas, né? Mentirosa gordinha não é. Gente, eu vou mentir pra passar pano pra ninguém? Vou nada. Vou nada, gente. Gente, e ela sabe do que que eu tô falando, né? Ela sabe do que eu tô falando. Ainda bem que gordinha é boazinha. Porque gordinha não fosse boazinha. Gordinha já tinha tacado tudo na medida. Mas, deixa quieto, né, gente? Deixa quieto. E não tá mexendo com as minhas meninas e nem comigo. Por que que eu falo mexer com as minhas meninas, gente? Porque tem canal aí, né? Que as meninas comentam aqui e ficam perturbando a vida das meninas, né? Ficam perturbando. Vão ser bloqueados aqui e no Instagram também, né? Tinha muita gente infiltrada, gente, lá no Instagram. Pronto, gente, voltei. Era porque a aluna tava mordendo aqui minha perna, chamando a minha atenção. Vê se pode, né, meu amor? Então, gente. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Tem meninas que tem o mesmo nome lá no Instagram. Que tem aqui. E tem certas youtubers que ficam revoltadas e fazem mil e um perfil fake. E entram lá pra xingar as meninas. Vocês acreditam nisso? Gente, é surreal certas coisas, né? E se for adoradoras, tá precisando de tratamento, né? Enquanto você briga por essas criaturas sem cintura, elas não tão nem aí pra vocês. Sabe o que elas querem de vocês? As visualizações. Nada mais e nada menos do que isso. Por isso que eu falei, gente. Não mexer comigo nem com as minhas meninas, né? Mas se mexer, vai pra medindo assim. Em um, dois, três, quatro. Né? Pois é isso, gente. Está grávida, né? Começou o mimimi. Vai começar a pindença também, né? Vai começar. Eu não sei se vocês viram a resenha que eu fiz sobre o Cleiton e a Bianca, gente. Sobre o Cleiton estar passando os panos pra Bianca. Vocês não acharam aquilo esquisito, não, gente? Ou será que ele está com medo da Bianca botar tudo na mídia, né? Porque ali é certo, gente, como um dois mais dois são quatro, que ele tem um raprezo com ela e ela tem um raprezo com ele, né? E aí se os dois se picar, vai dar certo. Não vai dar jeito, né? Vai ter fogo pra todo canto. Porque há onde um chuvisca, o outro molha, né? Aliás, os três são farinha do mesmo saco. Já falei aqui outra vez, né? Que a cunhada esculachava com ele, colocou ele na medina e tudo. E agora está lamendo o furico dele, né? Está lamendo o furico dele. Certeza... Deixa eu ver se está gravando, gente. Com certeza que foi dinheirinho na mão, né? Os trocadinhos. Umas merrequinhas pra dar pra fazer uma feira. É complicado, gente. É muito, muito complicado. Né? Essas coisas. Por isso que eu digo, gente. Eu não me vendo. Eu não tenho preço. Eu tenho valor. E quando a gente tem valor, gente, a gente não se vende por nada nessa vida, né? Não sou Maria Vai com as outras. Não sou uma pessoa influenciável. Não sou. Sou uma pessoa que desde criança que eu tive... Como é o que a gente chama, gente, aqui no Nordeste? Que eu tive vontade própria. Sempre fui uma pessoa de personalidade forte. Não pro lado ruim, não. Porque tem gente que é tinhosa e as pessoas dizem... É personalidade forte. Ah, não. É ruim mesmo, né? Mas personalidade forte, gente, quando eu falo, é quando você é uma pessoa de garra, quando você tem atitude, quando você tem uma só palavra, né? Porque a pessoa que tem duas palavras, quando vem aqui e vai acolá e dá um dinheirinho na mão, a pessoa muda? Ah, me poupe e se poupe no escoto. Eu não sou dessas, nem nunca vou ser, né? Eu sou a pessoa, como eu falei pra vocês, tenho vontade própria, tenho personalidade. E ninguém me compra, tá? Que isso fique a dica. Pois é isso, gente. Vou terminando aqui. Se vocês gostarem, não deixem de dar o joinha. Quero desejar pra vocês um ótimo final de semana. Que vocês tenham um final de semana muito abençoado. Que Jesus abençoe a cada um de nós, grandemente. Com tudo de bom na nossa vida, que a gente merece. Pois é isso, gente. Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E não esqueçam de dar o joinha pra fortalecer o nosso canal. E lembrando, gente, que os nossos vídeos são em tempo real, tá bom? Eu sempre gosto de gravar e botar quase na mesma hora. Por quê? Porque é melhor, gente. É canal de resenha, né? Pra ficar botando depois de um dia e não ter mais grata a notícia. Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.